Como já é de praxe do Ministério de Minas e Energia, sempre que há grandes eventos no Brasil, há uma reunião de todo o setor elétrico para que possamos fazer um balanço de todas as ações preventivas e todas as ações de reforço para garantir ao evento e, nesse caso, ao Carnaval, de que tudo funcione com segurança e com tranquilidade. O senhor acha que há essa segurança? Não tem risco de faltar energia no Carnaval no Brasil? Não, estamos prontos para atender a demanda que acontecerá em todo o país. O operador nacional está absolutamente tranquilo, as nossas geradoras estão atuando normalmente, portanto, nós temos segurança de que haveremos de atender a demanda que o país necessita para correr esta grande festa com alegria, com segurança e com muita luz. E alguma região preocupa mais por causa da demanda maior de energia? Não, porque, na realidade, como todos nós sabemos, o Carnaval é uma grande festa, mas, no entanto, todas as outras atividades do país praticamente param em função do Carnaval. Portanto, nós não temos um aumento de carga em função do Carnaval. O que pode acontecer, obviamente, é algum incidente ou alguma intercorrência que nós precisamos estar pronto e com equipes de prontidão para que nós possamos atuar e atender imediatamente qualquer ação que seja necessária. E aquela cartilha de consumo da população, quando que isso deve sair? Como é que vai ser isso, Luiz? Bem, na realidade, não é uma cartilha de consumo da população. É uma cartilha de eficiência energética que nós estamos disponibilizando. Nós vamos aplicar essa tecnologia nos prédios públicos federais. Estamos disponibilizando isso para todas as unidades governamentais, seja de governos estaduais, seja de governos municipais, bem como para a população. Ou seja, a tecnologia que nós conseguimos desenvolver, ela é uma tecnologia adaptável para prédios. Ora, é óbvio que a complexidade de determinados prédios maiores comportam o custo-benefício daqueles investimentos. Mas existem outras situações na própria cartilha que poderão ser utilizadas, inclusive em residências.